Olá pessoal, eu estou aqui hoje na feira da Amovisa, 15 de abril de 2018. Nós estamos aqui com a Luana, que é do Espaço Esotérico Pequena Luz. E o que é que você trouxe hoje aqui para a feira, Luana? Bom dia a todos e boa tarde. A nossa feira hoje está com muita chuva. É, mas daqui a pouco passa a chuva. Estou vendo que você tem mandalas, né? Sim, nós temos mandalas, mandalas dos signos, mandalas de ambiente, mandalas em cromoterapia, que são as cores, né? Essas aqui são mandalas para tornar o ambiente mais positivo, mais energético. E tem muita coisa aqui de mandala, né? E aqui tem casinhas. Também tem bandejas também. Bandejas, são bandejas. Com símbolos de mandala, né? Tá, bandejas aqui. Tem o meu livro, que eu lancei o meu livro, os mistérios cristais. Luana, tá aí, tá certo? Luana. Tem um baralhinho aqui. Tem os baralhinhos ciganos, tem os anjinhos, né? Tem aqui os anjinhos. Que são os nossos chaveirinhos. E temos também de signos, né? As mandalinhas ciganas de signos, né? Tá aí, tem várias. E aqui os... Os incensos, né? Os incensos também. E temos também as maiores. Ah, tem maiores que estão colocados ali, né? Está certo? Está lá no fundão também. Está certo. E me diga uma coisa. Quando o pessoal não te acha aqui, na Feira da Movisa, te acha aonde? Pode achar nesse endereço. Rua Santana do Araguaia, aqui na Vila Prudente, número 20. E nós temos o número do nosso... Santana da Araguaia, número 20. Isso. E o número do WhatsApp? O número que a gente fez agora é... Vamos lá. 9-4-2-4-1-0-9-8-9. Legal. E tem... O nosso WhatsApp. Tá, e tem o fixo, que é o 22-16-8270. Isso. Legal. Sucesso sempre. Nós temos uma loja interna lá. Ah, é? Uma loja só de mandalas, se as pessoas estiverem interessadas. Repete o endereço lá, é? Rua Santana do Araguaia, número 20, atrás da Regional da Vila Prudente. Legal. Muito obrigada. Sucesso sempre. Obrigado a você. Obrigada. Até logo. Obrigada.